Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador. Que que é isso? Tem até o sorveteiro do mal vestido de soldado, de militar, e a Granny também de militar. Minha nossa senhora! A Granny foi pro exército. Se a Granny já é sinistra, galera, sem ir pro exército, imagina ela no exército e ainda tem sorveteira que eu não tô entendendo nada. Bom, galera, muita gente pediu esse game, mas como sempre, eu pego e coloco o comentário da primeira pessoa que comentou, beleza? Só que, dessa vez, duas pessoas comentaram praticamente juntas, galera. Então, eu achei justo trazer aqui esses dois comentários, até porque cada uma chamou o Granny de um nome diferente. Então, entra o primeiro comentário aí na tela, que é do canal Adoro Animais. Eu também adoro animais! Adoro Animais 6, gente! Ó, esse é o primeiro comentário. E ela fala o seguinte... Re, joga a Granny soldado e ainda tem o sorveteiro do mal junto com ela. É muito legal! Posta um vídeo, beijo, meu nome é Amanda. A Amanda, eu acho que é esse daqui mesmo, porque tem o sorveteiro do mal. Um grande beijo, Amanda. Muito obrigada aí pela dica. Um beijão. Estamos aqui no Granny militar, que ela chamou de Granny soldado. E vamos para o próximo comentário. O próximo comentário é do canal Fã da Re. Eu queria muito agradecer, gente. Ela fez um canal de fã. Muito maneiro. Muito obrigada para o canal Fã da Re. E ela fala o seguinte... Palavra secreta. Cientista, que foi a do outro game, não é desse. E ela fala... Re, joga a Granny militar. Por favor, me manda beijos. E meu nome é Ana Júlia. Amo a professora malvada. Beijos, Renatinha. Um beijão, Ana Júlia. E um beijão para a Amanda, gente. Muito obrigada por vocês terem dado a dica aqui. Muito obrigada por estarem assistindo. E obrigada a todos que deixaram dicas, que estão assistindo e tudo mais. Galera, a palavra secreta de hoje vai ser militar, beleza? As primeiras pessoas a comentarem militar vão ganhar coração. Agora, será que o carro da Granny é um tanque? Eu estou muito curiosa, galera. Vai deixando muito like. E bora para o game. Gente, eu estou na curiosidade aqui, porque será que tem o sorveteiro e a Granny militar como se fosse dois, o véio e a véia? Será que é na casa da Granny 1 ou será que é na casa da Granny 2? Vamos descobrir tudo agora. Granny 1. Estamos na casa da Granny 1. E até então tudo normal, não é muito diferente. O que eu vou fazer? Eu vou tacar logo esse vaso aqui no chão, galera. Ué, não está pegando. Bom, vou jogar assim, ó. Para a gente ver como é a Granny militar. E se vão vir dois. Se vai vir o sorveteiro e a Granny. Porque na capa tem o sorveteiro. Lá, 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 galera. Está vindo. Olha só, ela está vestida toda de exército. Olha isso, galera. Ela está vestida toda de exército. Mas não estou vendo o sorveteiro. Olha, 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 olha lá. Ela tem um cabelo preto e eu acho que ela está com uma boininha. E ela foi lá para o lado esquerdo, então eu vou descer. Ela voltou, ela voltou. Onde ela está indo, gente? Ela não desceu. Então eu vou descer. Ó, ela está entrando. Ela está deixando várias armadilhas. Ela está entrando ali, ó. Então eu vou descer por aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos dar uma olhada aqui. Para ver o que a gente acha de diferente. Opa, tem uma chave aqui, hein? O Eppon Key. Beleza, é a da arma. Com a chave da arma, galera, deixa eu ir por aqui. Com a chave da arma, a gente consegue atirar na Granny. Será que eu vou conseguir atirar na Granny militar, galera? Vai ser demais se eu conseguir, galera. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero perder essa arma, essa chave, porque eu não sei se esse mood daqui é bugado. E quando o mood é bugado, quando cai no chão, a gente não consegue pegar de novo, né? Eu espero que não seja bugado. Ai, meu Deus, Amanda e Ana Júlia. Estou tensa aqui, hein, galera? E olha só, eu vou fazer o barulhinho aqui. Tirar as caixas, provavelmente a Granny vai vir. Vamos esperar. Para depois a gente ir lá nas armas, pegar a arma. Nossa, vai ser muito top se a gente conseguir atirar na Granny militar, galera. Vai ser muito top. Olha lá. Eu acho que ela é meio surda, sabe? Oh, tu é surda, Granny? Gente, cadê ela? Tô vendo não, hein? Ela deve ser meio lenta. Ela deve ser meio lenta. Ela não tá vindo. Já vou entrar aqui logo, ó. Beleza. Vamos ver se agora ela vem. Porque a gente fez muito barulho. Não é possível. Bom, não quero nem ver, gente. Já vou direto lá pegar a arma. Vamos lá pegar a arma. Tá tudo normal, né, galera? O mood de bob esponja. Mas eu quero ver também o carro. Para ver se de repente é um tanque, galera. Aí vai ser muito top, né? Vamos ver aqui, ó, galera. Aqui eu já vou abrir aqui. Para a gente poder se esconder aqui depois que pegar a arma. Vou subir aqui. E vamos ver o que tem lá, ó. Bom, aqui só temos o ursinho. E não temos a parte de uma arma que às vezes fica aqui. Só que eu tô achando que a Granny Militar, ela é bugada, gente. O que a gente fez foi barulho e ela não aparece. Onde ela está? Onde será que ela está? Ó, vou pegar aqui. E vou pegar o tranquilizante. E aí eu vou pra cá. Porque eu não sei onde ela tá, gente. E eu tenho que achar. Será que ela tá aqui? Ai, meu Deus! Não! Não acredito! De cara, galera. De cara! Não acredito! E agora? Galera, agora a gente tem que torcer. Pra não ser um mood bugado. E a gente conseguir pegar do chão a arma. Que tava já lá carregada. Pra gente poder dar um tiro na Granny Militar. Eu vou logo saber se a gente consegue pegar isso do chão. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ela tava sumida há muito tempo. Parece que essa Granny é mais lerda. Olha só. Cadê, gente? Cadê minha arma? Ô! Cadê você, arma? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, não! Que lasqueira. Não pega. Ai! Não acredito! Não acredito! Que susto! Mamãe! Galera, é dos moods bugados. Ou seja, é impossível vencer. Porque caiu no chão. Não dá pra pegar nada. Então, lascozão, né? É a única palavra que tem pra falar. Lascozão, gente. Porque não tem como vencer assim, né? Mas o que eu vou fazer? Vamos lá dar uma olhada pra gente ver se o carro da Granny Militar, por um acaso, é um carro diferente, um tanque. Ou se ele é camuflado, né? Igual a roupa da Granny Militar. Vamos dar uma olhada lá, galera. Pra ver se a gente vê como é esse carro. Tô muito curiosa. Olha só, o que que tem a ver a Granny Militar com o Bob Esponja, gente? Por favor, né? Oh, meu deusinho. Vamos lá. Ai, meu deus. Eu não posso bater aqui, não. Senão ela vai ouvir. Tan, tan, tan. Como é que será que é? É tudo vermelho aqui. Ah! Oh! Oh! Por favor, né? Deixa eu pegar esse livro aqui. Esse daqui não me adianta de nada. Um carro igualzinho, normal. Ó, vou entrar nele, galera. Ih, não aparece nem a opção de entrar. Aparece. Ó, nada demais, galera. Um carro super normal. Não curte... Ah, minha Nossa Senhora. Vou ter que dar um olé. Vem, Granny! Olé, Granny! Olé, Granny! Tchau, Granny! Tchau, Granny! Tchau, Granny! Tchau, Granny! É a minha mãe. Ai, mamãezinha! Agacha, socorrinho! Entra! Que isso, hein? Molezão que tu tomou, Granny Militar. Ficou feia pra tu, Granny Militar. É isso mesmo! Se lascou! Gente, eu vou aproveitar que eu tô com o livro. E eu vou ver se, de repente, aquele fantasma que aparece, né? Se na Granny Militar ele é diferente. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. É aqui, ó, galera. Ai, meu Deus! Ela pôs uma armadilha. Eu vou ter que ir bem pelo cantinho. Vamos abrir aqui. Cai! Beleza, tem que abrir aqui. Vai! Vou me entrar aqui. Beleza! Ela deve vir. Já abri a passagem secreta ali. Tô com o livro. E agora a gente vai colocar o livro lá na passagem secreta. Olha ela ali, gente! Uh! O que que será que aconteceu? Caiu um quadro aqui e minha passagem secreta foi aberta? Sai! Sai, Granny! Vai! Vai pra guerra! Tu não é a Granny Militar? Vai pra guerra! Me deixa viver e sair daqui! Gente, acho que já deu, né? Acho que dá pra pôr o livro lá, né? Espero que sim. Vamos, 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 vamos! Vamos colocar o livro. Beleza! E vamos ver o que que vai acontecer. Ah, gente! É o mesmo fantasma de sempre, né? É o mesmo fantasma de sempre. Seja na Granny Militar ou na Granny Normal. Beleza! Vamos ver o que mais que a gente acha por aqui. A parte de uma arma. Hum! Será que a gente consegue juntar as três? Não sei, ainda temos algumas vidas. Vou levar lá pra baixo. Vou tentar juntar. Vamos lá, galera. Se a gente não conseguiu usar aquela arma, quem sabe a gente consegue usar essa, né? Vamos levar a parte de uma arma para a garagem. E vamos ver se de repente a gente consegue montar a arma inteira, né? Vai faltar ainda duas partes, mas fazer o que? Nós temos que tentar, né? Vamos lá! Beleza, galera. Vamos aqui pelo canto pra não pisar onde faz barulho. Colocamos uma das partes da arma. Vamos pelo canto de novo. Quem sabe a gente ache as outras partes, né? Vamos ver. Acho difícil, mas vamos ver. Bom, vou pra cá e vou dar uma olhada, uma olhada pra ver se a gente consegue achar mais alguma coisa, uma parte de uma arma, um martelo, as coisas aqui, né? Vamos lá. Tô com um pouco de medo dessa grande militar, que ela é muito assustadora, gente. Aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, meu Deus do céu. Uh, o código da porta! Pegar. Vamos ver se aqui abre ou se é bugado. Opa, aqui abre. Porque tem alguns moods que são bugados ali, né, galera? Eu vou abrir aqui pra ver se tem alguma coisa. Nada. Então vamos embora. Levar esse código. Ah, meu Deus, ó o barulho, ó o barulho! Ô, moço, não faz barulho, não. Vou levar esse código lá pra porta. Mas acho muito difícil a gente escapar da grande militar, porque como eu falei pra vocês, caiu no chão, não consegue pegar de novo. Então, lascou, né, quando isso acontece. Porque, por exemplo, o martelo, a gente usa ele em três lugares. Então ele tem que cair no chão, é obrigado, né? Vamos lá, ó, o código da porta. Vamos lá. Master Key. Onde é o código, galera? É aqui? Master Key, ai, meu Deus. Ah, não! Eu não queria passar no sininho, me lasquei, gente. Ô, meu Deusinho! Galera, quarto dia. Ainda temos dois dias, mas já sabemos que pela porta não dá pra escapar mais. Porque o código caiu no chão e a gente não consegue pegar de novo. Então, lascou tudo. Então, vamos ver o que a gente pode ver. Vamos dar uma volta, né, na casa da Granny pra ver o que mais que temos de diferente. Ai, meu Deus, a véia vindo já. Ai, minha Nossa Senhora, ela tá vindo muito nervosa. Ai, eu vou pra aranha, eu vou pra aranha. Ai, meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho! A véia tá vindo me buscar! Ai, meu Deus, vou entrar no baú. Baú, pronto, baú. Ih, será que ela me viu? Ai, ela tá muito perto! Sai daí, Granny! Ah, não! Gente, achei que ela não tinha me visto. Não acredito! Galera, nosso último dia. Mas eu vou confessar pra vocês que eu não curti tanto esse mood. Primeiro, por ele ser bugado e a gente não conseguir pegar as coisas do chão. Segundo, porque a casa não mudou muito. O carro é o mesmo. É tudo o mesmo. E o sorveteiro malvado só tem na capa, gente. Porque ele não apareceu aqui, não. O sorveteiro malvado só tem na capa, gente. Uh, deixou uma armadilhona aqui pra mim, Granny. Eu não vi mais o sorveteiro malvado. Vocês viram? A gente já abriu aqui? Eu não lembro. Vamos ver. Opa, opa. Carqui! A chave do carro. Dá pra gente abrir lá atrás do carro. Opa! E ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver. Vamos lá no carrito da Granny, soldado. Opa, onde você tá indo, Renatinha? Tá maluca? É que tudo diferente aqui. A gente fica confuso, né? E vamos lá tentar ligar esse carro. Ligar a gente sabe que não vai ligar, né? Porque tá sem motor, sem bateria, sem plug. Tá sem nada, gente. Mas dá pra gente abrir aqui e ver se tem alguma coisa aqui, ó. O que que tem aqui? O martelo! O martelo, galera. Ai, eu tentei pegar, não consegui. Vem, martelo. Ih, eu vou ter que jogar a chave fora. E aí a gente não consegue mais escapar pelo carro. E o martelo não pega, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Ó, ó, peraí. Gente, que bugues. Só pega assim, ó. E a véia deve tá vindo. Agora vai lascar tudo. Apesar que ela não tá vindo não, hein? Tá vindo não, hein? Eu vou abrir lá a porta da frente. Aproveitar que ela... Ai! Mamãe, não acredito! Ai, minha nossa senhora. Ô, Granny do exército, Granny soldado, Granny maluca. É, galera. Olha lá, ó. O que que a Granny militar tá fazendo com a gente? É Granny exército? Granny soldado? Olha lá, minha nossa senhora. Ela vai tacar a gente na armadilha. Não vai, Granny? Granny, não faça isso. Você é um... É um soldado. Um soldado. Não, Granny. Por favor, não faz isso comigo. Não, Granny. Me deixa viver, Granny. Por favor, Granny. Não, Granny. Nos vemos no próximo game.